A Básica de Saúde do bairro Quintino Face 1, em Ribeirão, continua fechada para a reforma. O prazo de entrega seria para o próximo dia 20, mas lá está tudo parado. O problema sobra para os moradores que dependem do atendimento. A placa informa a ampliação da UBS Zeferino Vaz, que deveria ser reinaugurada este mês no bairro Quintino Face 1, em Ribeirão. Mas do jeito em que está, impossível. As moradoras se reuniram para desabafar a preocupação com a demora na entrega da unidade, que acumula mato alto e sinais de abandono. A gente está cansado de promessa, só promessa, promessa, promessa. A gente precisa urgente de uma resposta. E outra coisa também, não é colocar dois, três funcionários aqui. Para você ver do jeito que foi detonado o posto, que eles começaram com essa reforma, precisa vir um mutilão para terminar isso aí. E a gente precisa disso rápido, é saúde que a gente está falando. A gente tem uma placa ali falando que ia aumentar, que ia ampliar, que ia melhorar. Até aí a gente concordou, a gente aceitou, nossa, vai melhorar. Mas acontece que já faz desde 2017 que está essa situação, o mato está só crescendo, está tendo infiltração, tem água, daqui um pouco vai começar a aparecer dengue. Está virando esconderijo de bandido aqui. Os furtos aumentaram na vizinhança. Mês passado foi na escola municipal Maria Pontim e levaram ventiladores, grelhas de ralos e fiação elétrica. As famílias se sentem inseguras com a situação do prédio e cobram uma resposta. Nós estamos aqui aguardando essa resposta, porque o posto seria entregue em fevereiro. Mas ele disse que em fevereiro começaria as obras novamente e seria entregue em junho. Então, quer dizer, hoje já é dia 12. Com o fechamento da UBS para a reforma, os moradores que eram atendidos lá, vêm para cá, para a unidade da Vila Mariana. E essa situação sobrecarrega o pochinho e causa transtorno tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Poucos funcionários, justamente, porque o posto também não é muito grande, né? Eles não querem civilizar para montar mais gente para trabalhar. Então, o atendimento está muito devagar. E a gente precisa de um atendimento melhor, porque é pago, não é de graça. Não é de graça que o governo dá para nós. Eu estou rezando todo dia para mim não ficar doente, para mim não depender do posto. Não tem nem vaga. Eles mandam você lá para o Quintino 2, quando não tem vaga. E não tem agenda. E o povo está prejudicado disso. Ninguém tem dinheiro. Alguns têm carro para ir. E aqueles que não têm? A gente vai lá, não é bem atendido, porque tem muita gente. E o que nós podemos fazer? Tem que esperar. Então, você senta lá e espera. A Secretaria da Saúde informou que a obra tem previsão de financiamento com recursos federais provenientes de uma emenda parlamentar e que foi aprovado em 2017, mas até agora não foi repassado pelo Ministério da Saúde. E por falta de pagamento, a obra foi paralisada. Mesmo assim, este advogado, especialista em direito civil, dá o recado. O que é importante deixar claro é que a sociedade de Ribeirão Preto não pode sofrer as consequências das falhas administrativas. A população tem o direito de ter um bom atendimento à saúde. Ou seja, é dever do município prestar e disponibilizar um bom atendimento à saúde daquele bairro. Existe um órgão que chama Conselho Municipal da Saúde. Esse órgão tem como função acompanhar, fiscalizar e controlar todas as ações que são referentes à saúde. Esse Conselho precisa atuar frente à Secretaria da Saúde para não deixar essa obra demorar mais do que o prazo previsto. E atuar e apresentar medidas positivas que trarão benefícios para essa obra acontecer rapidamente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Além do que informamos na reportagem que o recurso federal para a reforma da UBS ainda não foi repassado pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura disse que por se tratar de uma obra importante para a população, quitou os débitos com a construtora com dinheiro do Tesouro Municipal e os serviços serão retomados. O Conselho Municipal de Saúde informou que tem feito visitas periódicas em todas as unidades para fiscalizar os trabalhos. Em relação ao UBS do Quintino Face 1, confirmou que a reforma está parada e enviou um relatório ao Executivo, cobrando providências imediatas. A administração reafirmou as informações que foram passadas e o Conselho garantiu que fará novas visitas na semana que vem para verificar a situação. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. Pois é, Pusse, quem sofre com isso? Claro, a população lá do Quintino que precisa da saúde pública. Rafael, quando a Prefeitura não cumpre prazos, como nesse caso da UBS lá do Quintino, isso mostra má gestão do poder público? Boa tarde pra você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pusse. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Não cumprir o prazo é um sintoma de uma má gestão. É como se a gente tivesse um doente com febre alta, não dá pra fechar o diagnóstico apenas com a febre alta. Mas se você está no meio de uma epidemia de dengue, lógico que você vai suspeitar de uma febre alta. O mesmo acontece com o município. Por isso que a gente insiste na necessidade de uma transparência ativa, para que a população possa ver aonde que está o problema. A Prefeitura alegou que o recurso federal não chegou e por isso a obra teve que parar. É um jogo de empurra-empurra que, claro, só atrapalha a vida de quem mais precisa, né, Rafael? Sim, quem sofre com isso é a população. O que a gente precisa pensar é a minimização de danos para a população. A reforma é importante. O que está sendo previsto é a duplicação da capacidade de atendimento daquele posto de saúde. Mas a gente precisa garantir que a população local não fique desatendida. Então, isso tem que ser pensado. Para o cidadão, pouco importa se a culpa é do governo federal, do governo municipal. Eles precisam que o problema seja resolvido e é isso que a gente precisa exigir, que se resolva logo. Saúde deve ser prioridade no governo? Olha, saúde é o... A gente está lidando com o maior bem do ser humano, que é a vida. Todo mundo que tem um doente em casa ou que tem um pai que está passando uma situação difícil, um irmão, sabe a importância de ter cuidado médico rápido e de preferência perto da sua residência, porque sabe da dificuldade de locomoção. Então, deve ser uma prioridade, não só no discurso, como na prática. Não basta falar que saúde é prioridade. Ela tem que ser, de fato, uma prioridade e ser colocada em primeiro lugar no município. O que o município tem que fazer, então, para que essas pessoas que antes eram atendidas lá nessa UBS não fiquem prejudicadas? O que o município pode fazer para minimizar esse dano? Ele pode fornecer transporte dessas pessoas para outros postos de saúde, talvez diluir esse movimento, não diluir apenas para um posto de saúde específico e alguns avanços precisam ser feitos, tanto de jurisprudência como de gestão e de legislação. Por exemplo, poderia ser feita uma parceria com clínicas privadas para que atendesse essa demanda que vem do posto de saúde e conseguisse minimizar esse sofrimento. Então, na verdade, a gente precisa de um avanço legislativo e, quem sabe, essa Câmara Federal, esse novo Senado que a gente tem no Brasil, entenda isso e que, apesar da saúde de ser pública, não significa que ela não pode ter a sua execução privada. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto, Pulse, com outras informações. É com você. Ok, até já. O anúncio...